Bom, então fala aí pessoal do Zubitran, tudo por vocês? Estamos de volta com mais vídeo aqui no canal de Blonde Stores da FS6 E beleza pessoal, se não a gente mais nada, pediu pro pessoal que não está inscrito no canal, inscreva-se, dá-se no canal, por sempre, fica a vontade de deixar o joinha aí no vídeo, principalmente comenta qualquer coisa que vocês quiserem E vamos embora aqui que eu liberei o Elite aqui agorinha Eu acabei de terminar o vídeo aqui que eu fiz o processo normal E vamos no Elite então, vamos ver qual é que é a sua proibição aqui Tá ó, eu posso ir menos vida e ir mais lento ainda Mas, cara, cara, não tem paragon, velho Ah não, cara, minha nossa, velho, isso aqui vai ser insano, difícil Não tem paragon, pô Minha nossa Tá, não tem paragon então, né Então vamos de bem, de bem, eu acho Tchau, eu já brincou com a Dora normal, né Então, vamos lá Minha nossa, cara, sem paragon, não quero nem ver como é que vai ser isso aqui, velho Eu não lembro agora se compensa por posicionar o Benjamin Posiciona ele em qualquer lugar aí, vai Ah, como a gente tem esse palitinho aqui Posiciona o Benjamin mesmo aí Não sei se eles estão com uma rodada esses palitinhos, acho que não Tá, uma rodada... Ô, droga Pera aí Esqueci que eu tinha ligado o outro início aí da batada, não desliguei Tá, deixa eu desligar o outro início Beleza Então, pensar... aqui eu nem vou pensar em rank, né Só... O que eu posso fazer de torre defensiva aqui Cara, isso aqui não... isso aqui não, né Porque... Não tem visão de camuflado Então... Vamos posicionar um sniper mesmo Tanto faz, né Não dá pra fazer mais carro, não tem navio É, só tem sniper aqui pra posicionar E nem se ele vai tancar só rodada, né Ah, na real Vamos posicionar isso aqui só pra segurar, vai Depois a gente mende e troca por outra coisa Pera aí Beleza, aqui militar A gente pode comprar uma coisa mais cara, né A ver do seu sniper Pra aproveitar o conhecimento sim Tá, segurando isso aqui por 195 195 que eu tenho Tô pensando em fechar já o helicóptero Mas eu não vou com aquela estratégia não De ficar segurando a pressão Eu só quero finalizar Porque eu não tenho dinheiro em verde Pra ficar tentando, né Deixa eu... Ah, dá pra fazer um druida, né Vou jogar essa primeira, tá Vou montar um druideco aqui mesmo Mas só pra segurar E aí, acho que talvez com isso aqui, não sei Talvez a gente já consiga segurar pra fazer uma fazenda já Aqui eu vou bem de boa, tá, pessoal? Sem par, aqui eu não vou nem tentar, pessoal Não vou ter capacidade com isso Sem poder ficar tentando, né Repetir as rodadas, então Eu vou pra os mercadinhos aqui A gente faz aquele esqueminha de vender eles Lidar com o boss tranquilo E aí, a gente vai passar dos 3 milhões aí Que a gente custa Então, bora Vamos pro nosso primeiro mercado aqui Será que um deles talvez eu possa fazer banco, né A gente pode fazer aquele esqueminha de fazer um banco Será que eu não comecei com a Dora, né Comecei com o Major Vou ver como é que vai sair aqui Beleza Pô, esse aqui, esse aqui Deve tá bem legal de tentar sem conhecimento de cima, cara Sem par, tá louco Vamos lá A gente deixa os dois aí Será que eu consigo botar mais uma fazenda só com isso? Acho que não Se der e não passar muito balão, ainda compensa, né Ah, Spice Druid eu já faço ali, né Deixa eu botar outra torre defensiva Eu tento até segurar pra botar ele no caminho do meio Tinha que a gente tem que pensar em alguma coisa pra ele ter camuflado, né Então talvez eu bota uma usina aqui pelo final Tá, agora sim Eu acho que é Isso aqui eu só botei pra segurar, né, pessoal Talvez a gente bote um no caminho do meio aqui Tá, não, não, não Acho que é melhor botar a usina lá no final do que eles caminham do meio Opa, quase que eu botei no jogo aqui, pô Ah, eu tenho cola grátis, né Vou botar uma cola grátis aqui A gente vai ter um corte A gente vai ter um corte Ué Nossa, mas aí Por eu não ter botado o caminho do meio, olha lá Um rosinho, olha lá Nem sei se foi o cola, né Foi a NG Tá, vamos botar a cola de qualquer forma Vou conseguir dinheiro pra botar a usina lá Eu vou botar a sua usina de qualquer forma, né Então a gente bota a usina lá Só vamos ver se Bota... Forte Forte Não tô funcionando É, deixa ela aí mesmo Tá Será que eu devia ter deixado um pouco mais pra cima daqui Talvez essa NG aqui Pegando aqui Não foi muito bom não, acho que É, eu devia ter deixado aqui nesse posicionamento, né Agora trollei Agora foi Terceira fazendinha Cara, dava pra me arriscar, tá ligado? Mas eu já vi que o pessoal já fez com 500 mil aí E sem param, cara Eu não tenho que sacar pra botar de novo, olha Deixa eu chupar aqui Tá, vamos para a quarta É, N é posicionamento aqui, né Mais um aqui Acho que eu não vou fazer o esquema do banco não Vou jogar bem tranquilo isso aqui Vamos para os mercadinhos Depois a gente vende os mercadinhos e faz a... Só... Temos a vila de baixo disponível, não tá bloqueada Então vamos fazer isso mesmo Não tem dinheiro Não tem dinheiro, mas tá de boa Não tem dinheiro, mas tá de boa Tá... Cara, esse posicionamento... Eu acho que talvez eu vou até posicionar mais uma, cara Aqui Aqui Pra garantir Tá... Tá bom Posicionar em qualquer lugar, vai? Já que eu vou fazer o esquema de me delas Três, quatro, cinco, seis Essa é a última Pra gente ir fazendo mercadinhos com ela Não sei se isso que eu tenho... Acho que provavelmente deu cerâmicas, eu não vou conseguir lidar Vamos fazer o mercado Apesar de que o... Talvez se a gente botar uma vila aqui, que feio Se eu for terminar todos, vai se pagar, né? Vou botar uma vila aqui com desconto? Símio Símio Meu zinho nem é tão caro Eu acho que se paga, cara Eu acho Hum... Vou botar aqui, né? Vou botar ali pra ficar o forte Tá... Deixa ele no forte que vai ter a 30 de novo, né? Ah... Como não... Não é... Feito... Vou fazer... Até porque eu não tenho dinheiro, né? Fazer esse alcuniço aí do metálico Vou botar um mercadinho Vou botar aqui com desconto O próximo... Ah, mais um. Ah, não sei se dá tempo de fazer outro ainda antes de eu melhorar essa defesa, né? A cabeça da cara, crítico aqui. Vem que eu vou esperar porque a triteria nem te tanca só isso aqui, né? Nesse ainda não nos perdemos na próxima rodada então dá pra terminar esse mercado tranquilo, vamo ver se dá mais um ainda. Tá, esse aqui não tem óculos, eu vou ter que botar Visão aqui né, então eu vou botar um caminho do meio aqui, eu acho que só com isso, bota aqui logo, beleza, acho que eu vou botar a vila aqui né, ah não, vamos botar aqui esses mercadinhos, depois a gente vende tudo, faz a vila nesse aqui mesmo, tá, aqui eu já tô juntando dinheiro pro boss, a gente vende isso aqui depois, acho que a gente pode até fazer o esquema de começar com a vila, tá ligado, e depois a gente faz a defesa pro boss durante o boss, vamos farmar, vamos tentar esse esquema da vila aí mesmo, então bora, vamos rodar nesse boss, beleza, tem lenda de tudo, vamos fazer o esqueminha da vila aqui, vai com uma vila mesmo né, tá, agora pra defender o boss, eu acho que só o sniper já deve tancar, se eu precisar eu faço o mausinha do meio também, o sniper ainda dá pra gente botar ele pra cá, ó, desconto, bota aqui, fua aqui, beleza, deixa ele no forte, é isso aí, botar um tambor da selva assim que tiver dinheiro, beleza, botar um tambor da selva assim que vai dando a grana, a gente vai vindo aqui fazendo as nossas fazendas, vai dando a grana, a gente vai vindo aqui fazendo as nossas fazendas, a dica 부산 na grana, a gente vai vindo aqui a vila, neighborhoods, pega essa beta só, que chuta, a gente vai vindo aqui, deixa ele no primeiro exemplo ou lá, Arduino, você não é Beleza, vamo fazer o mercadinho aqui Nossa bolsa Mas talvez aqui a gente não precisa ser insano na farm A gente pode fazer só isso aqui Mais a mesma coisa do que a gente fez no normal, né? E pode ser aquilo mesmo, acho Tá Acho que eu nem vou fazer banco então Acho que vou fazer mais uma fábrica Deixa eu fazer banco Tá Esse sniper que a gente não precisa mais dele Então podemos vendê-lo Se bem que Deixa eu ver Deve dar 17 mil, né? Com 18 Tá, vamo startar E a gente termina isso de tudo assim que der o dinheiro Vendendo ele Beleza Tá A gente tem o dinheiro pra fazer alguma torpe de definir Mas vamo ver se a gente pode ser continuando farm aqui ainda Eu duvido que só com essa torre aqui, né? Um pouco É, é Quase foi, hein? Quase foi Cara, aqui eu acho que já dá pra... A gente pode dar entrada naquele supermonkey Aí Aí Vou entrar... Dar aquela entrada no supermonkey Deixa ele só assim Ah, aqui é camuflado, né? Tá Tá A gente vai fazer aquele supermonkey mesmo Então a gente pode botar ele pra mim É outra coisa que eu percebi Só dá pra fazer o templo aquele E a gente pode fazer ele com o caminho de baixo, tá? Eu fiquei um... Não dá pra ter ele com visão Mas dá sim, tá? Só fazer ele com o caminho de baixo, pô Vamo lá A gente posiciona e a gente libera o caminho de baixo assim que der, então Acho que dá tempo de um passo aqui E ainda conseguir o caminho de baixo É, é isso aí Beleza Vamo me posicionando aqui Mais uma Acho que talvez ele vai me prejudicar no espaço terceiro, então A gente tenta pegar o negócio do teleporte Ahem Vou posicionar mais para baixo que possível aqui Vai Beleza Acho que aqui eu não vou conseguir posicionar mais um aqui do lado É, por causa do posicionamento dele mesmo Mas beleza 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 Ah, aqui acho que eu comprei segurar já para a gente tudo O que é que faz esse mercado Faz esse mercado Faz esse mercado só para fechar a bolsa depois O próximo nível Cara, e o médio aqui vai vir bem tranquilo, né? Olha a diferença que a gente faz esse negócio de farm com a vila, o pessoal tá louco O que é que eles deram uma nefada nessa vila aí, eu acho Beleza, acho que eu mesmo consegui terminar todo esse instituto aqui, isso voaça Que é ótimo para nós, que é tudo caro Um pedido Um pedido Um pedido Usaram de não precisar melhorar nada e pegar Всё gente só não aprendendo Começando ficar Querer passar a né Ah, enquanto não precisa gastar arma pra melhorar a defesa, a gente faz só aqui, né? Deve ser rodada só de campo flado, então deve ser mais fácil, eu acredito. Beleza, treinando todos os institutos. Vai ter que treinar esse mercado central aqui. Isso aí, quanto mais raro a gente treinar o nosso farm, melhor. Menos a gente gasta em farm, né? Então é isso aí, agora sim. Acho, é que aí dá pra fazer o médio aqui, né? Pegar a vila. Beleza, dá pra gente fazer o médio e pegar a vila aqui. Então vamos lá, já um fazendo dele. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Deixa a vila depois do bote. Deixa a vila depois do bote. Deixa a vila rodada. Vai ficar um pouco mais rápido talvez, pra terminar o médio. Beleza. Acho que eu vou começar com esse aqui. Vou começar com ele assim, só pra não deixar a bala passar né? E aí a gente termina o médio assim que possível. Beleza, beach ball! Vamos ver se ele ir pra lá... BOOM, BLOOM! Get out the way! BOOM, BLOOM! Get out the way! BOOM, BLOOM! . . Eu vou guardar a habilidade do médium Então bota esse cara Aqui Vou guardar a habilidade do médium agora pra vocês não interesses né Se precisar eu gasto naquela usina lá Na verdade eu vou pegar o médium pra controlar Falta pra fechar esse cara aqui e falta É cara, eu vou fazer isso aqui só pra garantir Tudo bem O que? Tá bom E a gente vai com um esforço. Jogo, gol! E a gente vai com a dor de uma luta. A gente vai com um esforço. A gente vai fazer essa luta. E ele vai com um esforço. E que vez de eu terminar a bolsa... Eu vou guardar para assistir tudo, porque a gente... para a central, a gente tem bastante escuto já aí. Olha aí, tá dando boss aí. Já era. Vou colocar para lá. O cara pode voltar para cá. Eu não vou querer botar ainda uma, mas ainda vou estar aguardando para terminar essa central. Vou botar aqui, eu acho, a central. Beleza, agora devemos dar para terminar ela. Beleza. Agora só falta inspeção de farm aqui, vou botar mais uma aqui. Vou botar mais uma assim. Vou botar para cá. Antes de terminar essa bolsa aí. Vou garantir que a gente vai ter uma grana. Detalhe que o top 1 já não tem como mais. Ainda estou, mas vou ter que fazer mais coisas para defesa. Então já era, mas está tranquilo. A ideia é pegar um ranking, tentar pegar um ranking, mas fazer o mais rápido possível aqui. Vou tentar essa bolsa assim que possível agora. É isso aí. Oh, não pega naquela última lá? Quando ela sai para cima, a caixa não pega. Sacanagem. E aí? Tá, é isso. Vamos guardar o dinheiro aqui para o boss agora. Não precisamos mais farmar. Acho que isso aqui que a gente tem que farmar, a gente vai lidar com o boss. Até porque a gente não pode fazer mais farm, né? Então... Vamos precisar de tantos custos aqui, né? Eu estou pensando até em... Já fazer esse templo aqui? Eu tenho que ver onde eu vou fazer esse templo, né? Acho que vou fazer ele aqui para cima então. Porque senão ele vai puxar uma da minha fazenda, né? A gente pode fazer ele para cá. Acho que a gente pode fazer esse aqui para cá. Acho que aqui é só a gente teleportar aquele... Esse cara. Para cá. Aí. Espero que não pegue o med ali, né? Qualquer coisa a gente faz um helicóptero, né? Ah, já dá para me testar? Beleza. Vamos testar então. Vamos ver se ele vai pegar o med. Tá. Não pegou o med. Beleza. Acho que com esse templo aqui a gente vai conseguir lidar. Já vamos fazer ele, tá ligado? Eu digo que vamos fazer ele para o boss, né? Então vamos postar ele aqui. Aí. Não preciso fazer ele agora porque eu... Na verdade, acho que esse aqui eu vou querer fazer só normal, sem sacrifício, talvez. Vamos deixar assim por enquanto. Um canhão. Um canhão. Um alquimista do meio. Estou no qual é isso? Um canhão. Um canhão. Um alquimista do meio. Estou no qual é isso? Um canhão. 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 A gente pode fazer um no meio e mais uma, eu preciso de bastante grana pra fazer isso. Eu queria terminar ele antes de terminar esse cara aqui, porque esse aqui já vai... Se a gente fazer com os portes, se não me engano, ele vai dando um dinheirinho pra nós também, né? Tá, vamo ver aqui. Canhão. Alquimista. Essa daqui. Mais essa. Vai faltar 60. Acho que dá pra fazer então. Beleza, vamo fazer então. Se quiser, eu faço. Eu vou fazer outro, que vai ser pra cá, né? Mas aí vim desde o final. Vingativo pra cá a gente faz depois. Beleza. Dá pra terminar ele antes de terminar rodado, será? Beleza. A gente bota ele. Assim. Eu quero ver se ele vai... Uh! Usar alguma coisa aí, se não dá pena ou não. Ah, olha isso. Deu 5 mil, pô. Beleza, é isso. É só esse cara aqui. Aí eu vim upando esse aqui assim que possível. Deixa eu botar uma comiça pra cá. Pega com o Villa, será? É, não pega com o Villa. Vou botar uma comiça pra ele e pro Med. Aí. Beleza. Só pra garantir. O cara aqui a gente termina assim que deu o dinheiro. Pode ter ali pelo menos. Aí tá, beleza. E agora a habilidade é global já, né? Beleza. Party Krasner. Vai, vai. E ou, vai. Não entendo a 5000 Suspins que chegam a disposition em cima. Tem um tempo. Não entendo a gente que não está em cima. Mas tem um tempo que deve ter mais deus. Mas tem um tempo. Vamos ver, olha. Que negócio? Ouça dá pra cá? Estamos vermelhos pra cá. Meu amor. Onde é? Vamos vermelhos pra cá? E agora a gente tá fazendo esses carinha aqui, né? Acho que por isso aqui tá bom Acho que a gente consegue cantar o boss agora, pelo menos esse tier 3, né? Tô preocupado, a gente vai pensar de bastante mais coisas Eu acho que é um pouco na metrô ali, né? Que funcionamento bom né, todo o tempo não é a vida, né? Mano, tá louco, velho sem paro nisso aqui, cara. Tem duas vilinas, né? Aí, tem dois barrinhos vindo ainda. Ah, dá pra terminar esse cara aqui, né? Depois vai pra cá. Agora a gente não tem nosso tempo aqui batendo, né? Bateu 413. É, bateu 413. Quero deixar o pingatinho pra fazer no final, né? Só vem botonando que não tem que botonar de torre aqui. Bora! Acho que a gente farme a gente tá de boa. Caralho! Pode ter que correr pra cá. Acho que talvez eu faça mais um aqui, tá ligado? Mais um tempo desse daqui aqui. E aí a gente deixa a Miuca aqui pra fazer o negativo aqui, né? Caralho! Caralho! Por isso que eu vou deixar pro último tiro lá, né? Caralho! Aqui é óbvio que eu vou ter que fazer mais coisas para eu defender. Aliás, eu acho que eu posso fazer essa usina aqui? Vamos fazer. Vamos fazer isso aqui. A gente faz ela aqui e aí eu faço um helicóptero para cá. A gente pega e desmonta. E o cara aqui, esse aqui né? Carrega. Então a gente vem fazendo ele também. Bota ele para perseguir aí. Agora que eu fiz ele com desmonta, a gente pega ele. Vai para cá ó. Começo. Tem minas aqui também. Vamos fazer um... Corrar o apocalíptico aqui. Mais esse helicóptero aqui também. Vamos fazer esse druid aqui também. Tem minas aqui também. Dá para a gente fazer um sniper de espiritualização aqui também né? A gente vai começar a dar mais preocupado cara? Vamos lá, um bullet para os adversos também também. Esse cara aqui. Se eu precisar ir pra fazer vingativo, eu já faço também, hein? Party Crasher! Por que eu piso aqui, cara? Vamos pra cá! Party Crasher! Party Crasher! É que eu tô vacilando em umas coisas, né? Muita habilidade pra usar, cara! Pai! 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 Cara, eu consigo tirar duas vidas só, cara, calma. Tá bloqueado pra cá, pra fazer mais coisas. Ah, a gente pode fazer pra cá, né? Vou usar o Lestopper, depois vou puxar. Tá bloqueado pra cá, né? Tá bloqueado pra cá, né? Tá bloqueado pra cá, né? Blue, saia do caminho. Não é nada? Acho que ainda dá pra passar isso aqui. Não, eu quero nem ver o último dinheiro, cara. Vamos! Vamos! Mano, 500. Conseguiram com 500 pra clicar. Tá maluco, velho. Vou subir na barreira, vamos à frente. Vamos! 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 daquele lado Opa! Fiquei mais esperto né, e puxar isso aqui Vai dar mais dano que eu super mostro Tô fazendo essa habilidade aqui não tão demorada Tá, acho que essa aqui já era Cuidado Se bem que é a 120 que o boss inicia né Meu amigo Me esqueci disso né Não vai dar tempo Get out the way Pequeno detalhe Chegou a 120 já era né É, não vai dar tempo Meu amigo Vamos perder não porque A gente dá pra matar o boss Mas porque né Não vai dar tempo Meu amigo Vamos perder não porque Ainda bem que eu tenho algum Mas pra resetar Que volta das vezes sem Ai tá maluco velho Sem par Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer Foi quase né Foi quase né Então... É só a gente startar A gente pode fazer bastante coisa aqui né Fazer as principais Que é o... Apocalíptico aqui Apocalíptico Apocalíptico Esse cara que eu já terminei já Esse cara aqui O... Fragilização Quero fazer um cola de fragilização também Quero fazer um cola de fragilização também Quero fazer um cola de fragilização também Tô doido, eu acho que não faz diferença Acho que é aí Ah, eu posso fazer outro aqui né É... Acho que se eu fazer outro aqui vai dar bom Vou fazer outro Desses assim Na verdade se eu fizer ele aqui vai ser melhor né Tô com medo de pegar as fazendas se eu fizer ele aqui Não, vamos fazer ele aqui Vamos fazer ele aqui Beleza E aí falta... O suporte né Dois desse aqui Tá, a gente termina ele Beleza É isso aí A gente vem terminando aqui As coisas que faltam Virei o dinheiro Entendi A diferença é que pelo menos a gente tá com algumas coisas destruindo Tem distorcio Um cara Um cara Um cara Um cara Uma coisa Um cara Um cara A gente tem um cara Um cara E aí, vim spawnar desses aqui pra cá agora. E aí, vim spawnar desses aqui. 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 Vim spawnar desses aí. E aí, vim spawnar desses aqui. Vim spawnar desses, vim spawnar. Caralho, dá, faltou aí um pouquinho É, o cenário é que eu vi É difícil achar uma área para o cenário aqui Eu duvido que dá, agora Ficado, vou colocar um lugar para posicionar esse cara Sei lá, posiciona em qualquer lugar aí, só para bater vai Boom, blue, get out of the way Boom, blue, get out of the way Minha nossa, cara, esse aqui deve estar bem desafiador Se tem coisa que eu tenho que jogar, não é, ó Vou fazer mais um spawn aqui Boom, blue, get out of the way Boom, blue, get out of the way Um pouquinho alto início, né, só Só para, tipo, se a gente conseguir aqui, dá tempo de fazer o negativo, né Manual do bagulho Segura do bagulho Canteiga, nossa, tá? Uhul, get up the way! Sacanagem eu não fui dizer, pelo menos uma para, compreende Facilitar a vida do trabalhador, não é pô? Haha Minha nascente detente é a cara Uhul, blue, get up the way! Por favor, vira essa kit pra cá Uhul, blue, get up the way! Minha nascente, cara Uma rodada Uhul, blue, get up the way! Vai logo, Faze! Ah, cara, deu tempo, velho Minha nascente deu tempo, velho Caramba Só quero ver agora o último tiro, mano É lotar esse mapa de... Puxa vida, não sei se vou ter dinheiro pra isso, né? Ah, vamos lá! Ah! Tá, eu sei que eu desconto esses caras aqui Beleza Tá, esses caras aqui Bom, vamos lá! Eu não lembro Vamos vender eles! Vou ter que vender esse cara aqui também Aí! Ué! Ah, porque perdeu o bastão finista, né? Eu acho! Bom que seja Beleza! Vamos lá! Canhão Esse cara daqui E... Puxa agora, cara! Vem pra ter um engenheiro aqui pelo menos, né? Vamos lá! Faz esse cara aqui Faz esse cara aqui Ah, falta um militar, né? Vou fazer um apache Acho que é isso Ah, não, pô! Tá, vamos ver como é que... Não, não, é que eu usei, pessoal O primeiro tiro não tem que fazer esse monte de coisa não, pô É que eu usei, pô Pera aí, só um tempo... Tá, beleza! Continuando aqui Tá Essa vila... Ah! Volando em vila, não é verdade! Vila do meio, cara! Tá, aqui Beleza! Eu vou ter que vender um med Isso! Caramba! Não, tem que... Se puxar um, né? Tá, vai! Vai assim mesmo! Beleza! Primeiro tiro aqui Sem coisa ali pra não ferrar Suporte Quarenta, cinquenta, sessenta, né? É, vai ser a mais... Tá Esses caras aqui Quarenta, cinquenta... Ah, acho que esse de cima aqui serve como suporte Quarenta e cinco... Cinquenta... Cinco, seis, sete... Oito, nove... Dez, tá! Ah! Se bem que... Tem que ter excelência pra esse cara aqui, né? Pra f*** o pai, eu acho O último... O último... Ó, vamos fazer a vela do meio aqui, vai! Nossa, pegou desconto, cara! Só que falta ferrar! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Esse canhão de cima... Esse canhão de cima... Um apache... Esse cara aqui... Vai ter que ser mais alguma coisa, né? Tá Vira do meio... Fazer mais um desse aqui... Fazer mais um desse aqui... Mais um apache... Tá... Não sei se esse aqui... Minha... Nossa, cara... Ele puxou o cara aqui, né? Ah! Ele puxou o super bom aqui lá em cima, cara! Faz de pegadinha comigo! Ah, mano! Tá aí de pegadinha comigo que ele puxou o... O super bom que tava lá em cima, cara! Mais pra baixo, então! É, tem que ser de forma que ele não pegue o meu outro templo, né? Tem que ser bem no limite aqui... Beleza! A gente vai ter que... Esses dois aqui também... Tá... Beleza! Vamos lá! E aqui... Beleza! Esse primeiro é assim! E aí eu tinha feito com vila do meio, né? Deixa eu ver esse cara aqui... É... Daria pra ser esse cara aqui, né? Mas não dá! Deixa eu ver esse cara... Tá... Deixa eu ver... Beleza! Dois canhão... Não tá pegando os super monkeys agora, né? Beleza! Tá pegando isso aqui, cara... Ah, deu! É, vamos lá Tá, dois canhão Que eu sei que aqui fecha Militar Será que eu já vendi um med? Vamos fechar um med de novo O mágico É verdade, esses caras aqui 52, 50 É, o mágico aqui, pode ser esse cara aqui do meio então Vamos fazer mais um do meio, vai Ele deu um desconto ali, não sei se vai pegar Beleza Aí, a vila do meio E mais um desse aqui Beleza, acho que foi tudo Calma Ai, cara É a vila aqui Que tá dando alcance pra ele aumentado, né Tá, vamos vender esse cara aqui Esse cara aqui Escola Beleza Vamos ver se não vai puxar nada demais Vamos tentar Aí, foi Beleza, fechamos o vingativo então Vamos botar uma vila Vamos botar uma vila aqui Bem aqui sim Central Aí Aí, a gente bota uma vila Pra aumentar o alcance dessa vila Se bem que eu acho que Não, não Tá Aqui Aqui Vamos lá Medzão neles Alquimista Alquimista neles Bem central aqui Beleza Agora A gente termina essa vila do meio Feito Esse cara aqui Tem que ser com esse tiro aqui Beleza Essa usina Deixa essa usina assim mesmo Aqui a gente começa com essa usina aqui Na verdade Vamos fazer ela aqui Vamos fazer ela aqui Não sei se pega dois descontos Por causa dos dois, né Tá As principais torres A gente fez Agora Eu acho que é ir lotando O mapa de Aqui é lotando O mapa de Ah, dá pra fazer os Dá pra fazer O Esse cara aqui Mas eu acho que vale mais a pena A gente ir lotando o mapa Agora com esses caras aqui Tá E é isso que eu vou fazer Aí 3 3-0-2 Então Deu dinheiro pra fazer Eu faço É isso aí Deu dinheiro pra fazer Eu faço Vamos Puxando esses caras Que der pra cá E é isso aí Eu faço Pei Deu dinheiro pra saber Vai E aí O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?